Pra Partir Fé Pra Seguir Chão Quem Não Vai Não Encontra Direção Pra Sair Pé Pro Adeus Mão Quem Não Vê Só Entende A Escuridão Essa Casa Foi A Arca De Noé Me Conduziu Pra Terra Firme Maré Rasa É Hora De Descer O Que A Chuva Proibiu O Sol Redime Ponta do Pé Passos do Pó Deus Me Dê Fé Pra Seguir Sobre Guarde Sofrer O Que É Ruim Onde Eu Andar Cuide De Mim E Que Ao Seguir Que Eu Escreva Um Novo Fim Ponta do Pé Passos do Pó Deus Me Dê Fé E Não Deixe Só Quem Eu Amei Ame Sem Dó Quem Eu Deixei Cuide Melhor Guarde Da Dor Quem Esteve Ao Meu Redor Essa Casa Essa Casa Foi A Arca De Noé Me Conduziu Pra Terra Firme Pra Terra Firme Maré Rasa É Hora De Descer O Que A Chuva Proibiu O Sol Redime Ponta do Pé Passos do Pó Que Deus Me Dê Fé Pra Seguir Sobre Guarde Sofrer O Que É Ruim Onde Eu Andar Cuide De Mim E Que Ao Seguir Que Eu Escreva Um Novo Fim Ponta do Pé Passos do Pó Que Deus Dê Fé E Não Deixe Só Quem Eu Amei Ame Sem Dó Quem Eu Deixei Cuide Melhor Guarde Da Dor Quem Esteve Ao Meu Redor Quem Esteve Ao Meu Redor Essa Casa Foi A Arca De Noé Me Conduziu Me Conduziu Pra Terra Firme Maré Rasa É Hora De Descer É Hora De Descer O Que A Chuva Proibiu O Sol Redime Pra Partir Fé Pra Seguir Chão Pra Seguir Chão Quem Não Vê Quem Não Vê Só Entende A Escuridão